e olha só gente aqui é o meu meus novos pintainhos né aqui é índio gigante tem dois amarelo um preto pescoço pelado um preto normal e um pretinho aqui de outra coisa né bem pretinho meio rajadinho vai ser um meio amarelado meio manchadinho ó isso aqui ó é o que dá anticorpos para as galinhas aqui ó ela ciscar e catar o seu próprio alimento aí das os besourinhos né isso aí traz um creio eu que traz aí um fortalecimento muito o organismo que ele vive disso né quando você cria só com ração ela fica mais vulnerável eu penso assim olha vão ciscando pegando contato com a terra aí ó uma maravilha olha só aqui parece que é um machinho é uma feminina esse dá aqui tá aqui para fora aqui acho que é o machinho olha só que bonitinho aqui meus pintinho índio gigante ó no meu cálculo aqui aquele ali nasceu rabinho por último tem menos penas aquele lá então meu cálculo que aquela é macho no meu cálculo como é a mesma raça esse aqui é fêmea que já tem rabinho esse é o meu cálculo pode ser o contrário eu posso tá enganado aqui ó a mãozão já grandão hein olha só mansinho ó esse aqui esse aqui só mansinho não assim belisca a gente olha o tão olha a câmera desse aí ó esse é grandão ó vem cá esquisitinho vem é mais brabo que o esquisitinho esse aqui deixa eu pegar mais belisca agora esse aqui não esse aqui desde novinho eu comecei a passar a mão é o mais é o mais mansinho aqui ó agora esse aqui não esse aí ó belisca a gente é mais tão grandinho olha só o tamanho olha o grandão aí ó ó os dois vermelhos aqui ó aqui me parece que é uma franinha não sei ó esse aqui não esse aqui também parece que é macho não sei ó ó esse aqui ó ó o bichão aí ó e aí tá tá grandão em ó ó o tamanho dos meninos rapaz e aí olha só gente cresceram chegar chegar aos quatro meses ao tamanho e olha só que lindo aí ó e com quatro meses um forte abraço até o próximo vídeo fui tchau minha gente